Senhora Presidente, Senhoras e Senhor Membro do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, O combate à precariedade foi uma das principais prioridades anunciadas pelo anterior Governo com o apoio de toda a esquerda parlamentar. Este processo promoveu um levantamento de todos os instrumentos de contratação utilizados pelos serviços públicos e deveria de ter terminado em 2018. Estamos em fim de 2019 e a precariedade na administração pública continua no mesmo sítio. Pouco mudou, os precários continuam precários. Os números falam por si e os números não são do PSD. Apesar de estar tudo na mesma, o Ministro das Finanças, há coisa de sete meses nesta Assembleia, de forma solene, informou aos portugueses que não existia nenhum atraso no programa dos precários do Estado. Falso. Hoje, passado este tempo, e no seguimento de um debate neste Parlamento sobre este programa, estamos novamente a discutir a razão porque milhares de trabalhadores que submeteram o requerimento para terem a sua situação laboral regularizada ainda não têm qualquer resposta. Diz o povo, mais vale não prometer do que prometer e faltar. E o Governo claramente faltou ao que prometeu nesta e noutras matérias. Muitos dos 31.957 trabalhadores que submeteram o seu requerimento ainda não sabem como vai ser o seu futuro. Nem sabem, e pelos vistos não vão saber, já que existe muito pouca informação disponível, ou seja, foi disponibilizada alguma informação ontem, em véspera de debate, no site do Governo, aliás, a mesma que aqui foi apresentada pela Senhora Ministra, a quem também cumprimento, mas nos poucos relatórios disponibilizados no site do PREPAV, cerca de 80% dos processos, nomeadamente das finanças, tiveram parecer negativo. Não se compreende que setores fundamentais na prestação de serviços públicos, como a saúde, a educação, incluindo a formação profissional, e os tribunais, por exemplo, mantenham um quadro de precariedade tão significativo. Senhoras e senhores deputados, em conclusão deste debate, ficaram por esclarecer um conjunto de perguntas cruciais. O que vai acontecer aos trabalhadores que obtiveram parecer desfavorável? Vão continuar precários? Vão continuar com o contrato ad eterno? Ou terão o seu contrato rescindido? Serão substituídos por novos precários? E o que dizer dos falsos recibos verdes, onde andam os deputados da esquerda parlamentar, que se faziam muito preocupados com a precariedade? Baixaram os megafones? Senhoras e senhores deputados, para o PSD é fundamental o combate à precariedade. Mas não enganamos os trabalhadores. É muito importante que existam respostas credíveis, razoáveis e execuíveis, acima de tudo justas. Mas na falta dessas políticas, pelo menos, que sejam dadas respostas concretas e não apenas as promessas do costume. Apesar da falta de respostas da Administração Central, quero aqui efetuar uma referência elogiosa à Administração Local, que com o seu esforço, empenho e determinação dos autarcas, num processo autónomo, resolveram muitas das situações de precariedade dos seus quadros. Senhoras e senhores deputados, o PSD está acento e exige que passam, aos partidos que passam a vida repetidamente, a criar expectativas aos portugueses, de forma eleitoralista, cumpram as promessas que aos precários dos Estados disseram. Os portugueses assim o exigem. Muito obrigada.